Música Homem de gravata entre trevas e fumaça Me chamou de canto a conversa Perguntou por que minha cara anda tão desleixada E se ele poderia ajudar Ô senhor, dentro da minha casa é um mistério É tudo tão vazio, tudo sempre levado a sério Todos apontam pra mim, sempre foi assim Não aguenta essa mágoa leve pra longe daqui Eu não sei mais o que é sorrir Amargurado pelo próprio fim No mundo carmesim, o mundo carmesim Onde ódio é tomado por diversos tons de mim Eu não sei mais o que é sorrir Amargurado pelo próprio fim No mundo carmesim, o mundo carmesim Onde ódio é tomado por diversos tons de mim Oh senhor, dentro da minha casa é um mistério É tudo tão vazio, tudo sempre levado a sério Todos apontam pra mim, sempre foi assim Não aguenta essa mágoa leve pra longe daqui Eu não sei mais o que é sorrir Amargurado pelo próprio fim No mundo carmesim, o mundo carmesim Onde ódio é tomado por diversos tons de mim Eu não sei mais o que é sorrir Amargurado pelo próprio fim No mundo carmesim, o mundo carmesim Onde ódio é tomado por diversos tons de mim